Na sexta-feira, dia 13 de maio, por volta de 4 horas da tarde, a Polícia Militar já tinha conhecimento, através do disco de denúncia 181, que um autor de 46 anos de idade estava usando aquele local como ponto de venda de drogas e ainda aliciava seu filho, menor de idade, de 17 anos, para o tráfico de drogas. Os policiais militares, acompanhando a residência, observou um autor de 38 anos sair do local. Esse autor foi abordado, sendo encontrado com ele dois tabletes de maconha. A residência foi vestureada e, no momento que os militares chegaram à residência, esse autor de 46 anos tentou evadir pelos fundos, carregando uma sacola plástica, contendo substâncias. Essa sacola, no momento que ele evadiu, ele tentou dispensar essa sacola, mas os militares conseguiram pegar a sacola. E, neste momento da evasão desse indivíduo, ele deixou cair dois tabletes de maconha no chão. Esse tablete também foi recolhido e, ao ser vistoriado o interior da sacola, foram encontrados 21 tabletes de maconha e R$ 465,00 em dinheiro. Esses dois autores e o menor inflator foram presos e apreendidos, sendo encaminhados à delegacia de polícia, juntamente com todo o material apreendido, ficando à disposição da justiça. Ainda na sexta-feira, por volta de 11 horas da noite, sabendo-se de denúncias anônimas, através do DISC denúncia 181, a polícia militar compareceu ao local e, fazendo as verificações, verificou que no local estava um autor de 18 anos de idade e um menor infrator. Durante buscas nas residências, foi localizado dois tabletes de maconha, um simulacro de arma de fogo e R$ 356,00 em dinheiro. Esse autor e esse menor infrator foram conduzidos à delegacia de polícia, juntamente com o material apreendido para demais providências. Ainda no bairro Canã, a polícia militar faz a apreensão de pedras de craque. Sim, essa ocorrência aconteceu no sábado, 14 de maio, por volta de uma hora da madrugada. A polícia militar também recebeu denúncia de que o local estava sendo usado para o tráfico de drogas e abordou um autor saindo daquele local em atitude suspeita. Com esse autor foram encontradas cinco pedras de craque, que ele tentou dispensar no momento da abordagem, jogando essas pedras no chão. A residência foi vistoriada e sendo constatado que no local havia mais quatro pessoas usando drogas. Então, a residência foi vistoriada, sendo encontrado um cigarro de maconha e R$ 80,00 em dinheiro. Todos os autores e infratores foram encaminhados à delegacia de polícia, juntamente com todo o material apreendido, ficando à disposição da justiça. No domingo, a polícia militar faz a apreensão de maconha e craque no bairro Politério. Sim, a polícia militar acompanhava um local que é tido como ponto de tráfico de drogas e visualizou dois indivíduos em atitude suspeita saindo do local em um veículo Renault Cru. Esse veículo foi abordado e sendo encontrado com os autores três pedras de craque. De imediato, os policiais deslocaram até a residência suspeita, onde eles haviam adquirido essa droga. E, no momento, havia um menor de 17 anos de idade que tentou evadir do local, mas foi alcançado e apreendido pela polícia militar. Durante vistoria na casa, foram encontrados R$ 290,00 em dinheiro, 15 tabletes de maconha, 3 pedras de craque, um papelote de cocaína, uma faca com resquícios de drogas, um telefone celular de procedência duvidosa e mais R$ 500,00 em dinheiro. Todo esse material foi apreendido, sendo os dois autores e o menor, infrator, encaminhados à delegacia de polícia, ficando a cargo da polícia judiciária as demais investigações e demais providências. Também no bairro Cachoeira, drogas e armas de fogo sendo apreendidas? Sim. Essa ocorrência aconteceu ainda no domingo. Os policiais militares sabiam que no local estava sendo utilizado como ponto de tráfico de drogas, através do disco de anúncio 181, né? E verificou que um autor de 28 anos de idade saiu do local em atitude suspeita, montado em uma bicicleta. Então, foi dado busca nesse autor, contudo, nada foi encontrado com ele. Mas, ao vistoriar a bicicleta que ele estava, foram encontradas, debaixo do selim, 13 pedras de craque. De imediato, os policiais deslocaram até a residência desse autor e, após vistoria na residência, foram encontrados mais quatro tabletes de maconha, uma bucha, um revólver calibre .32 com seis munições e R$ 50,00 em dinheiro. Então, esse autor foi preso em fragante delito, sendo encaminhado à delegacia de polícia, juntamente com todo o material arrecadado, né? Que também foi apreendido, para as providências judiciárias. Finalizando, a polícia militar faz a prisão de duas pessoas por aporte ilegal de arma de fogo? Sim. Havia várias pessoas no pátio de um posto de combustível situado no centro da cidade, fazendo algazarras. Então, de imediato, a polícia militar deslocou o local e efetuou busca pessoal nessas pessoas. Entretanto, nada de ilícito foi encontrado com elas. Havia no local também um veículo FIT Mareia estacionado, com os vidros abertos. Então, os policiais militares indagaram de quem queira esse veículo, sendo que uma pessoa de 27 anos, um homem, apresentou-se como sendo proprietário, mas disse aos militares que se tivesse alguma coisa no interior do veículo, não seria dele, pois ele havia emprestado esse veículo para outro indivíduo de 18 anos de idade. Então, os policiais militares efetuaram buscas no interior desse veículo, sendo encontrado um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Então, de posse da obtenção desse material ilícito, que foi o revólver, os policiais militares efetuaram a prisão dos dois indivíduos, os quais foram encaminhados à delegacia de polícia, juntamente com o revólver, para demais providências judiciárias. Essas ocorrências só obteve êxito graças às informações prestadas pelos populares, através do Disque Denúncia 181 e do 190. A Polícia Militar pede a todas as pessoas que continuem fazendo essas denúncias, pois elas serão trabalhadas pela Polícia Militar com muito carinho e transparência. E graças a essas denúncias, como já foi falado, a Polícia Militar tirou de circulação vários indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas, inclusive armas de fogo, evitando assim que outros crimes viessem a acontecer.